ORAÇÃO ORAÇÃO A SANTA RITA POR UMA CAUSA IMPOSSÍVEL Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós recorro, no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. ORAÇÃO Pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós.